Olá, eu sou Eduardo Garcia do BlenderPower.com.br Seja bem-vindo a lição 6 do Guia do Iniciante E dessa vez, finalmente vamos falar de renderização E se você não fez as outras lições, o arquivo para essa lição está disponível para download no post Então sem mais enrolações, vamos começar falando sobre o que é renderização Falando de maneira superficial, a renderização seria algo como se fosse a finalização do nosso trabalho Depois que a gente já modelou o personagem, já criou as animações, enfim A renderização vai fazer cálculos de luz, sombra, reflexos, texturas Afim de gerar uma imagem final Então é basicamente isso, o computador vai pegar as informações de modelagem que você criou As informações de iluminação, as informações de materiais Vai processar e nos vai devolver uma imagem final Existem vários tipos de renderizadores E só o Blender já vem disponível 3 tipos de renderizadores para você escolher Você vai notar um menu na barra de informação onde está escrito Blender Render Quando você abre, você nota os outros 2 renderizadores disponíveis no Blender Que é o Blender Game, que é o renderizador da Game Engine O Cycles Render e o que vem por padrão, que é o Blender Render E ainda assim temos a possibilidade de utilizar outros renderizadores nos nossos trabalhos Então o renderizador realmente é um programa à parte do programa de modelagem Que você vai utilizar para finalizar o seu trabalho Falando um pouco mais dos renderizadores O que vem por padrão no Blender é o Blender Render Ele é um renderizador que tem como característica a sua velocidade Mas em compensação para você obter resultados realistas Ele vai exigir um pouco mais de trabalho Temos também o Cycles, que é totalmente o contrário do Blender Render Ele é um pouquinho mais lento para fazer as renderizações Mas em compensação gera resultados bem realistas com pouco esforço E temos o Blender Game, que é o renderizador da Game Engine do Blender Ele funciona um pouco diferente, ele funciona com renderização em tempo real Digamos que ele pode fazer de 30 a 60 renderizações por segundo Essa é a renderização em tempo real Enquanto os outros podem demorar de alguns minutos, 5 minutos até algumas horas Principalmente se você colocar configurações complexas no Cycles, por exemplo Você pode ter renders que demoram 7 horas, 8 horas, enfim E o processo básico para fazer a renderização é o seguinte Primeiro você configura a iluminação da cena Deixar ela bem acertada para o que você quer fazer E depois você configura os materiais Uma vez configurados os materiais, você configura o renderizador e faz a renderização final Então chega de conversa, vamos mostrar na prática como isso funciona Já estou aqui com o Blender aberto O renderizador que eu vou utilizar será o Cycles Como eu disse, ele vai gerar um resultado melhor, mais realista, de forma mais fácil Então a gente vai utilizar o Cycles Render Então na barra de informações, onde está Blender Render, você vai abrir e selecionar Cycles Render A primeira coisa que eu vou fazer é posicionar a câmera no lugar correto Ela está aqui apontando para baixo A gente nem mexeu nela desde o começo da criação do personagem Então eu vou primeiro configurar ela Se eu apertar 0 no teclado numérico, eu passo a ver na visão da câmera E uma vez na visão da câmera, eu tenho um atalho que me permite posicionar a câmera como se fosse um jogo de tiro Um FPS Então eu vou apertar Shift F no teclado Quando eu movo o mouse, a câmera vai mover junto E eu tenho a tecla WASD para poder controlar como se fosse um jogo de tiro Então A vai para a esquerda, D vai para a direita, S para trás e W vai para frente E eu ainda tenho as teclas Q que vai para baixo e E que vai para cima Posso posicionar a câmera do jeito que eu achar mais interessante Vou posicionar ela aqui e vou clicar com o botão esquerdo para aplicar essa transformação da câmera Eu vou alterar um pouco o enquadramento dessa câmera Então eu vou no painel propriedades, na seção render, que é a primeira, essa camerazinha Ela vai estar disponível independente do objeto que você selecione, ela nunca vai sumir E aqui embaixo em Resolution, que é a resolução da renderização final Eu vou colocar o X valendo 900 pixels E o Y eu vou deixar 1080 aqui como padrão Aqui esse valor embaixo, onde está 50%, significa que a renderização final vai resultar numa imagem Nos 50% desses valores que eu coloquei Então eu vou colocar 100% já para garantir que a renderização saia de acordo com esses números aqui Vou aproveitar que a resolução aqui mudou e vou posicionar, quebrar um pouquinho mais para próximo Com Shift F novamente Vou adicionar um plano para servir de chão para o personagem Então eu vou apertar Shift A, Mesh Plane Vou na visão frontal e vou descer o plano até a altura dos pés do personagem Que já está legal, essa altura está bom Vou para o modo de edição e vou aumentar bastante o tamanho desse plano Uma vez com um plano bem grande, eu vou selecionar esses vértices aqui da parte de trás Eu vou na visão lateral, apertei 3 aqui no teclado E vou realizar umas extrusões para criar uma espécie de fundo infinito aqui Um fundo curvado, que dá uma impressão de infinito Então de volta para a visão da câmera No modo objeto eu vou selecionar aqui o plano de fundo Vou apertar R e Z e mover ele para cá Acho que até aqui está legal Vou para o modo objeto, vou selecionar tudo Vou dar S, X e X novamente para realizar uma escala no eixo X local, não global E aqui eu vou mover essa parte de cima mais para cima ainda Então isso conclui o nosso fundo infinito Eu vou adicionar um subdivision surface nele para ele deixar mais suave E vou ativar o shading smooth Aqui nas pontas eu posso adicionar mais vértices para garantir que ele cubra toda a área do enquadramento da câmera Vou criar aqui uma pose com personagem Eu achei ele bem estático, então vou mexer nele um pouquinho Eu vou acelerar o vídeo na parte que eu faço a pose do personagem Porque eu acho que não tem porque a gente focar nisso agora E a gente pode aproveitar o tempo melhor para falar sobre renderização Mas basicamente eu utilizo a rotação nas articulações Utilizo bastante a orientação local Em vez da orientação global Eu aperto, por exemplo, se eu vou fazer uma rotação no eixo Y local do objeto Eu vou apertar R para realizar a rotação E vou apertar Y duas vezes para travar no eixo local e assim realizar a rotação E verifico constantemente o resultado na visão da câmera apertando 0 no teclado numérico Bom, acho que já se conclui a pose do personagem Acho que eu demorei demais nessa pose Agora eu vou dividir o painel ao meio Vou criar um outro painel aqui E a gente pode prosseguir com a renderização Vou mostrar para você um outro tipo de viewport shading A gente utilizou bastante o wireframe e o solid Aqui tem outros e a gente vai utilizar agora o rendered Que vai mostrar como será a renderização final aqui direto na 3D view Então eu vou apertar e selecionar render no viewport shading E perceba que agora já mostra a visão renderizada Para não renderizar essas boards aqui fora da câmera Eu vou delimitar o render com Ctrl B Selecionar essa parte aqui E agora essa parte que está dentro da câmera vai ser renderizada Então vamos começar pela iluminação Quero mostrar para vocês os tipos de lâmpada que a gente tem Por padrão vem essa lâmpada aqui dentro do blender Que ela é do tipo point Você pode ver aqui no painel propriedades Aqui a gente tem uma parte só para lâmpada Quando a gente seleciona a lâmpada E aqui a gente tem os tipos de lâmpadas A gente seleciona a lâmpada e a gente pode alterar o tipo dela Por padrão vem do tipo point Seria um ponto de luz A gente tem o tipo sun Que simula a luz do sol A gente tem um spot Que simula um spot de luz Acho que não tem tradução para isso A gente tem a M E a gente tem a lâmpada do tipo área Então a gente tem aqui no total de 5 tipos de luzes Mas a gente não vai utilizar nenhum desses tipos de lâmpada Para criar a nossa renderização final Então eu vou deletar essa lâmpada Aí lembrando que você pode adicionar lâmpadas sempre que você quiser Então você pode apertar shift A Descer até a opção lamp E escolher o tipo de lâmpada que você quer adicionar Aqui no painel de ferramentas também tem É só descer até a parte de lâmpadas E adicionar a lâmpada na cena Que automaticamente ela já vai se comportar como uma lâmpada mesmo Acabei de adicionar uma nova lâmpada Nos pés do personagem e veja como ela funciona Agora eu vou excluir essas lâmpadas Que eu vou fazer a iluminação um pouco diferente Para você entender mais um pouco de como funciona esse processo Eu vou adicionar um plano Aqui na Trude View mesmo, em qualquer lugar De preferência em cima do personagem Vamos colocar o cursor 3 em cima E vou apertar shift A, mesh, plane Adicionar um plano, deixar ele bem grande Na visão 3 eu vou mover ele um pouquinho para cá Rotacionar ele Deixar ele exatamente aqui Eu vou utilizar esse plano como fonte de luz Como eu faço isso? Aqui no painel de propriedades Quando eu seleciono qualquer objeto do tipo mesh Eu tenho uma seção chamada material Ou seja, materiais Eu vou abrir E aqui eu tenho como adicionar um novo material a esse objeto O que é isso? O material é como o objeto reage a luz Ou até mesmo emite luz Então eu vou clicar em new Ele adicionou um novo material a esse objeto Eu posso nomeá-lo aqui como luz Ele será um material que irá emitir luz E aqui embaixo a gente vai mexer basicamente Na configuração do shader Na parte de surface Aqui em surface eu tenho várias opções Que por padrão vem como diffuse Quando eu clico eu tenho várias formas De como o objeto vai reagir a luz Então eu vou escolher uma opção aqui chamada emission Que ele não vai reagir a luz Mas ele vai emitir luz Então eu vou clicar em emission E percebo que a cena ficou bem mais clara Por causa desse shader Desse material que eu apliquei nesse plano Logo aqui embaixo eu tenho a cor Desse emissor de luz Que eu posso alterar Posso fazer um emissor de luz amarelo Um emissor de luz azul Enfim, criar um neon Eu posso alterar a cor exatamente aqui embaixo Aqui embaixo eu tenho a força Que ela vai controlar a intensidade da luz Zero é ausência de emissão de luz E eu posso ir aumentando o valor gradativamente Mesmo que eu for querendo mais luz Eu acho que eu vou deixar 5 Para deixar a cena bem clara mesmo Vou mover um pouco para cima Acho que isso está legal As setas que estão aparecendo aqui São da orientação local Vou mudar aqui para global momentaneamente Acho que aqui já está legal Mas esse fundo aqui está bem escuro O que eu vou fazer agora é duplicar esse plano Que está iluminando aqui o personagem Vou apertar shift D E vou mover ele bem lá para trás E vou garantir que ele ilumine apenas o fundo Isso aqui é só para dar uma clareada no fundo mesmo Posso aumentar um pouco o tamanho dele Agora o fundo não está tão escuro Isso é ok para nós Você deve ter percebido aqui Que a imagem fica com esse ruído Com esse granulado É assim que o Cycles trabalha E a gente vai tirar esse ruído daqui a pouco Vou adicionar aqui só mais uns pontos de luz Vou duplicar o plano novamente Diminuir um pouco o tamanho dele Vou resetar a rotação dele Não sei se você lembra Que Alt R Deixei ele com a rotação original E vou posicionar ele aqui no canto esquerdo Do personagem Para ele emitir luz Realmente aqui na parte da esquerda do personagem Digo direita né Eu acabei confundindo É a parte da direita do personagem Depois conclui a iluminação Eu vou fazer uns ajustes Depois que a gente configurar o material Mas é basicamente isso E agora a gente vai passar para o material Então eu vou selecionar o corpo do personagem E vou adicionar um novo material para ele Vou clicar em New E vou nomear esse material como plástico Sem acento mesmo E vou começar a partir daqui Então lembra aqui embaixo Nesse surface que a gente mudou para Emission Emission Cadê você? E fez o objeto emitir luz Mas dessa vez eu não vou utilizar o Emission Eu vou utilizar um outro tipo de shader Eu vou utilizar esse Diffuse Misturado com outro shader do tipo Glossy Que é um shader reflexivo Perceba que agora ele já reflete o ambiente Então como eu faço essa mistura de dois shaders né Então eu vou ter que utilizar um outro tipo aqui Que é o Mix Shader Que fica aqui embaixo Mix Shader Eu vou selecionar ele E quando eu seleciono o Mix Shader Eu tenho agora as duas opções né De shaders Shader 1 e Shader 2 Onde eu vou selecionar cada um deles Vai ser o de cima Vai ser o Diffuse E o de baixo Será o Glossy Que é o reflexivo No Diffuse Primeiro Vou selecionar ele Cadê? Diffuse Vou minimizar aqui momentaneamente E vou selecionar o Glossy Aqui embaixo Agora o objeto está funcionando Como uma espécie de mistura Entre o objeto que reflete E o objeto que não reflete Será que eu vou chamar assim? Então vamos agora as configurações A primeira opção é o FAC O FAC vai controlar a mistura Desses dois shaders Então se eu colocar em 0 Ele vai considerar só o Shader Diffuse Sem reflexo nenhum Vou delimitar o render aqui Para uma área menor Para ser um pouco mais rápido Então se eu colocar 0 Vai ser só Diffuse E se eu colocar 1 Vai ser só Shader Glossy Só refletindo Como é um objeto de plástico Eu quero simular plástico Ele tem bem pouco de Glossy Então eu vou colocar aqui no FAC 0.04 Eu acho que já vai dar um resultado legal E aqui embaixo no Shader Glossy Eu vou diminuir o Roughness Que é a espereza da superfície O plástico tem uma superfície bem lisa Então eu vou diminuir o Roughness E agora se você perceber Ele já está refletindo aqui As lâmpadas em certas áreas Como se fosse um plástico mesmo Agora eu quero mudar a cor Eu vou criar ele laranjado Como você viu na referência Então onde eu vou mudar a cor Eu vou mudar a cor no Shader Diffuse Então em Color Eu vou alterar a cor para um laranja Diminuir um pouco a saturação Bom, eu acho que assim É, eu acho que assim pode ficar A gente pode alterar depois Então agora a gente já criou O nosso Shader de plástico Vamos recapitular aqui A gente vai utilizar o Mix Shader Para misturar dois Shaders Que é o Diffuse E o Glossy Que gera os reflexos Então a gente tem a cor Que é o laranjado E os reflexos Que é a cor branca Meio complexo para entender Eu sei Mas não se preocupe A gente tem muita coisa por lá frente ainda Que a gente vai aprender E tem os tutoriais Enfim Quando você menos perceber Já estará dominando os materiais E o que eu vou fazer agora É aplicar esse material Ao resto das peças Como que eu vou fazer isso? Eu vou selecionar todas as peças Eu vou apertar aqui o Border Selection Eu vou mover momentaneamente Esse fundo para um outro Layer Para poder fazer uma seleção Mais rápida aqui Eu não vou selecionar O corpo do personagem Selecionar apenas os membros agora Os outros membros aqui Deixa eu ver se eu selecionei tudo Faltou a parte do dedão E eu vou selecionar O corpo por último Então Shift Botão direito aqui Para selecionar o corpo por último Veja que ele está com uma cor diferente Essa é a cor do objeto ativo Do último objeto a ser adicionado A seleção Vou apertar Ctrl L E selecionar a opção Materiais Bem semelhante Como a gente utilizou Com os modificadores Só que dessa vez A gente vai linkar com os materiais E agora todas as peças Que a gente selecionou Estão com aquela coloração laranja Se você ver aqui No painel propriedades Aqui no objeto plástico Aqui do lado do nome do material Eu tenho o número 43 Que é o número de objetos Que compartilham desse mesmo material Então a gente tem 43 peças Utilizando o material plástico E agora a gente vai adicionar Um pouco de variação Nesse material Que está bem sem graça Ele inteiro laranja Está bem sem graça Então eu vou selecionar aqui Uma das articulações dele E vou alterar a cor Vou deixar mais escura Mas veja só que diferente Dos modificadores Quando eu alterar a cor De um objeto Ele altera a cor De todos os outros Porque ele está compartilhando Esse mesmo material Esse material é único Em todos os outros objetos Então para garantir Que esse material Seja realmente único Nesse objeto Ou seja Ele tenha diferentes materiais Eu vou clicar Nesse número 43 E agora ele duplicou Aquele material Então a gente pode nomear Aqui como plástico Underline ou underscore 2 E quando eu altero A cor dele aqui Eu por exemplo Vou deixar ele mais escuro Ele vai alterar Só o objeto Que eu acabei de selecionar Deixei um pouquinho mais escuro Acho que até aqui Já está legal Um pouquinho menos Enfim Depois a gente corrige Agora a gente vai aplicar Esse material Nas outras articulações Então vamos selecionar Todas as articulações Tomara que eu não esqueça Nenhuma dessa vez Que eu sempre esqueço Vamos selecionar Todas elas Falta o cotovelo O punho Deixa eu ver se eu selecionei todas Bom, selecionei todas as articulações E vou selecionar A articulação Que eu quero Copiar o material Por último Ela será o objeto ativo Aqui no modo L frame Com a cor diferenciada Então Ctrl L E Material Agora todas as articulações Têm uma coloração diferente Agora a gente vai repetir O processo mais uma vez Para a parte dos membros Aqui da canela Vou pegar essa canela Como exemplo E vou deixá-la mais escura Opa, eu esqueci De deixar um objeto único Então dá Ctrl Z Ctrl Z novamente Ctrl Z Ok, voltou como estava antes Agora eu tenho 31 objetos Compartilhando esse material Eu vou clicar novamente E vou nomear como Underline 3 Esse é o plástico 3 Agora eu posso deixar ele escuro Bem mais escuro Sem problema Ok, deixei um escuro Vamos selecionar os outros objetos Tomando cuidado para não adicionar essa articulação Que ela já tem a cor dela Então seleciona apenas os membros Vamos ver Selecionei tudo Eu vou selecionar o Como sempre O que eu acabei de modificar por último Ctrl L Materials Ele aplicou Eles também Eu acho que pode deixar um pouquinho mais escuro Para diferenciar das articulações Antes de passar para a próxima parte Eu quero mostrar para você Outros viewport shading Que a gente tem aqui Que a gente tem o Material Que ele vai mostrar a cor do material Diretamente na 3D View A cor do material que você acabou de configurar aqui E a gente tem o Texture Que é bem parecido Mas como a gente não tem textura carregada ainda Ele não vai mostrar Então a gente vai adicionar texturas No nosso personagem na próxima lição E a gente vai poder utilizar esse viewport shading Então vamos voltar aqui para o Handled Visão da câmera Tecla 0 O que eu vou fazer agora É adicionar os outros objetos Para gerar reflexo aqui na superfície do personagem Então essa outra lâmpada Que eu coloquei aqui na esquerda Perceba que ela está sendo refletida Aqui na parte da direita Eu falo esquerda toda vez É a parte da direita do personagem Então eu vou duplicar ela novamente Com Shift D Eu vou deixar ela redonda Com a subdivisão surface Deixa eu aplicar aqui Com nível 2 Eu acho que está bom Vou deixar ela bem pequenininha E vou mover ela para essa posição O que eu quero realmente é só Fazer com que o personagem Reflita esse objeto Para deixar um pouquinho mais estiloso Shift D Vou colocar ela do outro lado Acho que aqui Vamos selecionar o layer do nosso fundo Que estava aqui até então escondido E vou dar um material para ele também Vamos clicar aqui em adicionar um novo material Vamos no melo de fundo Novo material aqui no painel de propriedades Aqui eu vou deixar ele como de fios mesmo Que é um material comum Que ele não reflete Enfim O material mais comum que você vai trabalhar Dentro do Cycles Vou deixar ele bem escuro Vou diminuir bastante a cor dele Quase um preto Bom, o que eu quero fazer com isso É ressaltar a cor do personagem mesmo Então deixou agora delimitar a área de render Um pouco maior Eu acho que isso conclui a nossa renderização Deixa eu sair aqui na visão da câmera Para mostrar para você Para a gente recapitular Deixa eu aumentar um pouco esse painel Eu tenho um atalho aqui Que é o Ctrl Seta para cima Ele vai maximizar o painel Para eu poder mostrar para você o que a gente fez A gente adicionou nos planos Um material que emite luz Simulando iluminação de estúdio Aqueles refletores de luz Aqueles softbox, enfim A gente duplicou aqui para gerar um reflexo na superfície E aqui na superfície do personagem A gente trabalhou um objeto que reflete a luz Para ficar com uma superfície parecida com um plástico Então deixa eu apertar Ctrl Seta para baixo Para minimizar aqui o painel De volta para a visão da câmera Essa delimitação de render aqui Quando eu faço a renderização final Ela vai aparecer lá Então eu vou tirar ela com Ctrl Alt B Tirou Se eu renderizar agora Vai renderizar inteiro Então agora a gente vai para as configurações de renderização De volta aqui no painel propriedades Na aba render A gente configurou a resolução Aqui é 900 por 1080 100% disso E isso a gente não vai mexer Vai deixar assim do jeito que está E a gente vai trabalhar em uma outra configuração do Cycles Que é o Sampling Bastante importante Para o padrão ele vem com renderização de 10 Samplings E o Preview de 10 Samplings Então se eu ativar aqui o modo Render Ele vai renderizar Você vai ver aqui em cima Que ele vai renderizar só até 10 Ou seja, ele vai refinar a imagem Só até essa quantidade de 10 Quanto mais números você coloca nesse número de Samplings Mais refinada vai ficar a imagem E vai ficar com menos ruído Então para um render final desse aqui Que a gente está fazendo Eu vou colocar no render Não no preview Eu vou colocar algo em torno de 600 Samplings Eu acho que vai ficar legal Vai ficar sem ruído E vai ficar Vai dar um resultado interessante Então agora eu vou fazer um render Deixa eu desativar aqui o report shade 100 Para não pesar tanto a minha renderização Então como eu faço para fazer essa renderização? Primeiro eu escolho o tipo de arquivo Que eu quero que ele gere Ele vai gerar um PNG por padrão Eu não vou mexer nisso E vou subir e vou clicar no botão Render Quando eu clicar no botão Render Um dos painéis vai virar a renderização E ele vai começar a renderizar É um processo um pouco demorado Então às vezes pode demorar Como eu disse, pode demorar alguns minutos Ou até algumas horas Dependendo do seu computador E dependendo das configurações que você colocou Para fazer a renderização Ou seja, os materiais mais complexos demoram mais para renderizar Então basta você esperar Até a imagem ficar pronta Então eu vou cortar para a parte que o render terminou E vejo você quando acabar E terminou a renderização Aqui no meu computador Demorou 10 minutos para fazer Inclusive isso me lembrou de algo importante Que eu tenho que falar para você É o seguinte Aqui na configuração do render Que a gente já mexeu nos samplings A gente colocou 600 para fazer a renderização E funciona da seguinte maneira Quanto mais samplings Como eu disse Menos ruído Quanto mais nítida a imagem Melhor a qualidade vai ficar Mas consequentemente Mais tempo de renderização Vai gastar Então você tem que achar o meio termo Entre qualidade e tempo de renderização Eu acho que para essa imagem Não precisava de ter colocado 600 sempre Eu acho que 300 já geraria um bom resultado Mas agora a gente já fez com 600 e está ok Então agora se você quiser salvar essa imagem No seu computador Você vai ter que ir até o parnel Que abriu o parnel da renderização E descer até o menu image E abrir a opção save as image Vai abrir uma janela perguntando Aonde você quer salvar esse arquivo Eu vou selecionar a pasta Vou nomear o arquivo como robô-01.png E vou clicar em save as image Feito isso o arquivo vai lá para a pasta Que a gente acabou de salvar Então a gente pode abrir e conferir O resultado final no arquivo Inclusive se você chegou até aqui Fez a sua renderização Salvou a imagem final Posta lá nos comentários do post Para eu ver como ficou o seu resultado E isso conclui a nossa lição sobre renderização A primeira parte dela para falar a verdade A gente aprendeu sobre a iluminação Sobre a configuração dos materiais Configuração da renderização E também como sempre Eu vou deixar mais informação no post Para você aprender mais sobre a renderização E a gente se vê na próxima lição Onde eu vou falar sobre os famigerados nodes Onde você vai levar o seu conhecimento Sobre renderização um pouco mais adiante Então é isso como sempre Dúvidas no post Arquivo no post Mais informação no post Se você está vendo esse vídeo do YouTube O link para o post 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 está na descrição Então se você gostou Vejo você no próximo E até mais E até mais E até mais E até mais E até mais